Fala galera, eu sou o Carlito Neto do canal O Historiador e hoje eu tô aqui pra falar sobre o impeachment do Bolsonaro. Mas calma que não tem pedido de impeachment não, eu preciso só dissertar com vocês aqui, porque tem muita gente querendo impeachment de qualquer jeito e mesmo eu não concordando com o Bolsonaro, mesmo não estando do lado do Bolsonaro, eu não posso aceitar um impeachment de qualquer jeito. Eu tenho de aceitar um impeachment dentro do que a Constituição Federal diz. Bom galera, antes de começar esse vídeo eu queria pedir pra que você já deixasse o like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final, você esquece. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e ative as notificações, porque aqui a gente tem vídeo todos os dias. E se você gosta do meu trabalho e quer me ver produzindo cada vez mais conteúdo, aqui na descrição desse vídeo tem um link do nosso Apoia-se e as contas que vocês podem estar colaborando pra ajudar a manter o canal. Pois bem, como vocês sabem, tem uma onda de pessoas aí, que inclusive eu faço parte, que o Bolsonaro não governe o Brasil. Ele não tem capacidade técnica pra governar o Brasil, ele não deveria ter ganhado a eleição, mas ganhou porque como somos um Estado democrático, a gente tem que respeitar as decisões da democracia. Vale lembrar que a nossa democracia no país hoje é uma democracia representativa. É diferente da democracia que surgiu lá na Grécia Antiga, que ela era direta, o indivíduo ia lá nas assembleias públicas e ele mesmo votava contra ou a favor das decisões referentes à comunidade que ele vivia, à cidade que ele estava, no exemplo que eu tô tentando citar, de Atenas, por exemplo. Hoje não, hoje a gente escolhe representantes pra ir lá no Congresso e representar a gente, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados Federais. Porém, algumas pessoas estão pedindo o impeachment do Bolsonaro a qualquer custo. Ah, porque o Bolsonaro não tem capacidade. Ah, porque o Bolsonaro não sei o quê. Ah, porque o Bolsonaro... Bom, se ele tem capacidade ou não, isso não é um critério para ele ser impeachmado. Eu fui um dos caras que mais criticou aqui o impeachment da Dilma, porque a Dilma não podia ter sofrido impeachment apenas porque ela estava tendo uma má gestão à frente da presidência do Brasil. E se eu defender, por exemplo, esse tipo de pensamento, eu vou estar concordando com o que aconteceu com a Dilma, porque eu já falei que eu não acredito que a Dilma cometeu crime de responsabilidade, tanto que a própria perícia feita comprovou isso e o Michel Temer, por exemplo, foi absolvido. Fizeram um acordão lá, por exemplo, para condenar a Dilma a sofrer impeachment, mas não perder os direitos políticos. Aí você vê uma anomalia legal também, né? Porque se ela sofrer impeachment, ela automaticamente iria perder os direitos políticos por oito anos. Assim aconteceu com o Collor, mas misteriosamente, no caso da Dilma, não aconteceu. Então eu vim aqui só para fazer uma coisa. Eu quero sim que o governo de Jair Messias Bolsonaro saia, né? Ele não tem capacidade técnica para governar. Os ministros dele também não têm capacidade técnica para ministrar os ministérios que estão à frente deles, né? Que eles estão cuidando. Porém, não por conta de ele não ter capacidade técnica, a gente tem que pedir o impeachment. A gente tem que pedir o impeachment se ele cometer algum crime de responsabilidade. E é isso que a gente precisa ter atenção. Inclusive, eu vou ler aqui o que diz o artigo 85 da Constituição sobre o impeachment, né? Que é o artigo que trata da questão de um presidente sofrer o impeachment. Tá aqui, ó. Sessão da responsabilidade da presidência da República. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. O exercício dos direitos políticos individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade na administração, a lei orçamentária, o cumprimento das leis das decisões judiciais. Esses são os crimes de responsabilidade que podem levar um presidente da República a passar por um processo de impeachment. O que a gente agora tem de ficar atento, nós brasileiros, eu, vocês, a gente tem de ficar atento, se o Bolsonaro vai cometer alguns desses crimes? Porque aí sim a gente pode dar entrada em um pedido de impeachment. Qualquer pessoa, inclusive, pra quem não sabe, qualquer cidadão pode dar entrada em um pedido de impeachment do presidente ou do ministro do STF, por exemplo. Como o MBL tá fazendo com o Dias Toffoli, mas a gente já sabe que o MBL quer só bagunçar. Então, eu tô fazendo questão de frisar isso porque não é porque eu sou contra o Bolsonaro, não é porque eu não concordo com o governo Bolsonaro, que eu acho que o Bolsonaro tem de sair a qualquer custo. Eu não acho que ele deve sair a qualquer custo, mas o que a gente precisa fazer é diferente do que fizeram com a Dilma. A gente tem de respeitar a Constituição. Segundo, nós somos democratas, né? Se a gente não conseguir tirar o Bolsonaro durante o governo dele porque ele não vai cometer, supostamente, nenhum ato de corrupção, nenhum ato de responsabilidade, nenhum crime de responsabilidade, aí em 2022 a gente tenta tirá-lo de forma democrática nas urnas, mas tiraram a força? Não. Por que que não pode fazer isso? Porque isso seria até mesmo infringir o que a gente considera como Constituição e seria desrespeitar a nossa Carta Magna. Porque tá aqui. Crimes de responsabilidade, inclusive tá elencado ali quais crimes seriam, né? Além dos crimes de responsabilidade, quais crimes seriam esses crimes que levariam ao processo de impeachment do presidente da República. O termo não tá ali de impeachment, mas são as consequências que levariam ao afastamento do presidente da República. E aqui no artigo 86 vai ser tratado, por exemplo, o prosseguimento da denúncia, né? Depois que a denúncia, ela foi encaminhada, a denúncia é feita, ela é aceita e aí vai ser investigada, né? Existem alguns ritos, lá depois vai pra votação, né? Onde tem de ter aprovação da maioria absoluta, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados Federais. E inclusive na última sessão que vai tirar o presidente da República, normalmente quem é o presidente lá da sessão é o ministro do STF, né? O presidente do STF. Mas enfim, então eu tô falando isso pra vocês aqui nesse momento agora, porque a gente não pode ficar pregando isso na internet, gente. Tem gente aí... Não, o Bolsonaro tem de sair de qualquer jeito. Bom, então a gente vai ser bolsominion ao contrário agora? Ah, Dilma tem de sair de qualquer jeito, Lula tem de estar preso de qualquer jeito. Não, gente. A gente tem de seguir a lei. Lei é lei, certo é certo, independente do lado. Se tá do meu lado, é óbvio que vai ser bom. Mas se não tá do outro lado, eu tenho de respeitar. Tenho de respeitar, ó. Não concordo com a sua opinião, mas tá sim, tá assado. É assim que se vive uma nação democrática. Mesmo com governos malucos como o do Jair Messias Bolsonaro, gente. Eu sei que quatro anos demoram muito de passar. Eu tenho certeza que daqui pra lá ele vai sim fazer alguma cagada. E é aí que a gente vai entrar com o pedido de impeachment. Mas pedido de impeachment de qualquer jeito, nem a pau juvenal. Porque a gente tá aqui pra defender o Estado Democrático. A gente tá aqui pra defender a aplicação da Constituição Federal. Inclusive, eu já critiquei aqui várias vezes a prisão do Lula em segunda instância. Porque lá na Constituição Federal, no artigo 5º, né? Ele fala lá, né? Entre um dos direitos individuais lá e coletivos, que ninguém será considerado culpado antes de sentença penal condenatória em trânsito em julgado. Então, o Lula não poderia estar preso em segunda instância. Olha o que eu tô dizendo. Eu não tô querendo dizer que ele é inocente, porque isso não cabe a mim investigar. Cabe à justiça. Mas eu tô falando do atropelo das etapas legais que poderiam manter o Lula fora da cadeia. Inclusive, até participando do pleito eleitoral do ano de 2018, como a galera do PT queria e como a galera do PT imaginou que aconteceria. Porém, a gente sabe sim que eles não vão deixar o Lula sair da cadeia tão cedo. A maior prova, como eu já disse em um vídeo recentemente, é que a condenação do Lula foi de 12 anos. E por que a condenação dele é de 12 anos? Porque ele tem de cumprir pelo menos uma parte da pena em regime fechado. Então, eles não querem deixar o Lula sair. Então, pra vocês aqui que tem um pensamento parecido com o meu, que são sociais-democratas, né? O de centro-esquerda, né? É que tem um pensamento que entende que a democracia precisa ser mantida e respeitada, assim como a nossa carta magna, né? Que é a Constituição Federal. Eu quero impeachment do Bolsonaro, mas eu não quero impeachment de qualquer jeito. Tá? Inclusive, aqui tem feito algumas denúncias, algumas petições contra ministros, por exemplo, porque pra trocar o ministro é muito mais fácil do que pra trocar o presidente. Tá? Mas não podemos pedir um impeachment de qualquer jeito. A nossa diferença dos bolsominios é que nós, pelo menos, raciocinamos, entendemos a importância da carta magna, entendemos a importância de um Estado Democrático de Direito. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, já sabe o que faz. Comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal. E lembre-se, cabeça vazia é oficina pra Bolsonaro. Fica assistindo os vídeos, porque eu já fui!